Você já prestou atenção na velocidade em que seu pet se alimenta? Se você fica espantado com a agilidade na hora dele fazer as refeições, esse vídeo é pra você! Seja bem-vindo ao canal mais apaixonado por pets do Brasil, Premier Pet! Uma queixa comum de muitos tutores de cães é o fato deles devorarem os alimentos em segundos e quando acaba, eles ainda não estão satisfeitos. Você sabia que essa situação, se não for cuidada, pode causar problemas e até levar à obesidade? Enquanto estão comendo, os hormônios da saciedade são liberados. Então, quanto mais devagar o seu cão comer, maior será a sensação de estômago preenchido. Mas você deve estar se perguntando, por que muitas vezes os cães comem rápido demais? Se pararmos para pensar na origem, antes deles se tornarem nossos companheiros, para obter comida, eles precisavam caçar presas muito grandes em grupos. E isso exigia não só um grande gasto de energia, mas também era necessário comer rapidamente, pois havia competição entre animais da mesma matilha. Nos dias de hoje, essa não é mais a realidade dos nossos amigos. Então, para evitar que eles comam rapidamente, podemos utilizar de algumas opções que podem ajudar o seu cão a comer mais devagar. São elas... Comedor de preensão lenta Brinquedos recheáveis Tapetes para lamber. Tapetes de farejar Podemos também utilizar objetos que temos em casa ou escondê-los em diversos locais do cômodo. O importante é lembrar que variar a forma que o alimento é oferecido ao pet é fundamental. Assim, ele estará sempre estimulado com um novo desafio. Essas técnicas fazem parte do chamado enriquecimento ambiental e estimulam seu pet a desenvolver cada vez mais seu faro e habilidades. Não é demais? Mas fique atento! Se seu cão continuar com um apetite insaciável mesmo após as dicas deste vídeo e a quantidade ideal de alimento, consulte o seu médico veterinário de confiança. Pode ser um sinal de que algo mais grave esteja acontecendo. Gostou das dicas? Então não se esqueça de inscrever em nosso canal. Aproveite e deixe o seu like e clique no sininho. Assim você será avisado sobre os nossos próximos vídeos com dicas importantes como as de hoje. E claro, se tiver qualquer dúvida sobre alimentação, é só deixar um comentário, pois nosso time de especialistas está pronto para te responder. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, PetTuber! Tchau! 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 Tchau!